Agora, partiu Band News FM! Passeios e experiências diferentes que a região de Kissimmee, na Flórida, oferece além dos parques temáticos. Ainda não chegou a hora de viajar aos Estados Unidos, mas já é permitido sonhar e começar a planejar. A nossa gravação foi feita no início de março, em um mundo pré-pandemia. Balão bem cheio, galera toda aqui animada para a gente subir finalmente. O nervosismo passa muito rápido, o sobrevoo é tão suave, é tudo tão bonito. Se quiser ver as imagens desse passeio de balão, eu já te convido a acompanhar a versão deste programa nas nossas plataformas digitais. Procure pelo Partiu Band News no nosso canal do YouTube e também no Instagram, arroba rádio bandnewsfm. Eu coloquei muitas fotos, vídeos e conteúdos exclusivos no meu Insta, no arroba cadê o Coutinho. Em média, o passeio de balão dura entre 45 minutos e uma hora. Não existe um roteiro certo, é tudo de acordo com o sentido do vento. A nossa inesquecível experiência foi proporcionada pela Orlando Balloon Rides. Para as informações completas, com datas, horários e preços, basta acessar o site orlandoballoonrides.com.